As guerreiras, os macumbenos Será macumbena? Também sou, viu? Sou praeiro, guerreiro Sou praeiro, quero mais um filho Sou praeiro, sou guerreiro Pesca a Deus O que é que eu quero mais? Vamos lá Namorados? Quero mais feira, quero mais tensão Dentro do coração Quero bração Quero mais alegria Quero rir de jovem Quero as meninas de Minas Gerais Eu quero a Maria Eu sou Poço da Bahia de São Vicente Porque eu sou Porque eu sou do litoral E o meu peitinho faz pio E o seu, Igor? Pio Cadê? Vai, joga a mão pra cima Sou praeiro Sou praeiro Quer ver uma coisa? Só os macumbenos levantam a mão agora Olha aí a sábio aqui do sábio Sou praeiro Sou praeiro Sou praeiro Sou praeiro Sou praeiro Não quero mais tre zich Quero mais renda Quero mais amor do que o coração Verão nativo 2007 Quero abração Quero namorar Quero mais alegria Quero acreditar dentro dos tempos de paz Quero as meninas de Minas Gerais Quero a maluca Eu sou da Maria Eu sou da Maria Eu sou brasileiro Eu sou do Eduardo Oferecimento Tongue, Brama e Sabesp O mundo inteiro Eu sou do Eduardo Vamos lançar do chão, vai Eu sou do Eduardo 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 Joga a mão pra cima, todo mundo, vai Sou praero Sou guerreiro Sou solteiro Quero mais guerreiro Sou praero Sou guerreiro Sou solteiro Quero mais o que eu quero Vai do chão Ei! Eu sou brasileiro Quero um beijo Eu sou do Eduardo Eu sou do Eduardo Eu sou do Eduardo Joga a mão pra cima, vai E aí? Sai do chão! Sai, moça! Joga a mão aqui em cima, vai na palma Seca! Gente, quem tiver com calor, chega aqui no nosso climatizador de ar Fica rápido, volta pro lugar, né? É chão de bola, vamos nessa, vambora!